Música Erga suas mãos, vamos profetizar nessa noite, continuar profetizando, continuar falando com Deus e dizendo Deus, eis-me aqui, me faça um profeta do arraial, da minha casa, por onde eu passar Senhor Erga suas mãos, e adore a Deus, remanda lá baixo, e canta lá baixo Oh, aleluia, aleluia, ezequiel, eu quero ouvir você louvar Meu servo, verde este vá, de ossos secos espalhar, lavanda lá baixo Este é o meu, povo de Israel Povo rebelde e de duro coração Oh Jesus, declare isto, porém com um grande amor, os amei, e destes ossos de um grande exército, eu farei Olha, vá e não tem mais, o que é que você faz? Profetiza a verdade, porque eu já te dei autoridade Oh Jesus, reerga suas mãos, profetiza, não espira, lavanda lá baixo Porque eu, o Senhor, sou contigo Ele é contigo E honrarei, diz o Senhor Para Ezequiel, ele falava assim Ele dizia para ele, olhe aqui Quando profetizares Profetiza as autoridades, Ezequiel Ei Diga aí, diga aí para o teu irmão Assim, ó Diga a minha palavra Conversa Ela é força Ela é força Ela é vida, ela é poder E estes ossos secos Me verão Meu Deus Você pode erguer as suas mãos Vem para o alto e glorificar o Senhor E dizer, Senhor Faça deste vale, Deus Que neste vale, Senhor Ó Se os secos venham ter vida E Deus te diz nesta noite, querido Lá na tua casa Ó Se os secos vão ter vida Senhor 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 Faça como Ezequiel Dorme Salabashai Que este É É de duro Cor Ah, meu Deus Dá-me tua graça Peça a ele E me fortaleça Para que eu não faça Como fez Pois és meu irmão Ezequiel É uma pergunta Eu quero te fazer Tu tens fé? Eu tenho Tu tens? Tu tens fé Que estes ossos secos Possam reivindir Erga tuas mãos Todos vocês E diga Senhor Eu creio Hoje em tuas mãos Estão a vida E o poder Que hoje venha se cumprir Em minha vida Tuas palavras Tuas promessas Teu Fale com Deus Agora e diga Então Então É isso que Deus Quer de você Profetiva No Espírito Aleluia Porque eu O Senhor E honrarei Por que os teus Labios falarem Ei Olha aqui Quanto profetizar Meu Deus Cuidou Isso Olha o que você está louvando É desse jeito E não é minorado Tu sabe que eu te amo Diga a minha Palavra com verdade Ela é força Ela é força Ela é pilar Ela é poder E eles Tantem E deram Aleluia Olha aí Professor O que está do seu lado Olha aí Professor O que está do seu lado Você vai só adorar O coro Junto com o conjunto Junto com essa banda Abençoada Você vai olhar Para o teu irmão Você vai dizer Para ele Olhar dentro Dos olhos dele E você vai profetizar Deixa Deus te usar Agora Deus tem te usado A vigília toda Deus ainda está aqui E Ele não foi embora Rebam Calava Suricam Calava Sai Ele ainda não foi E você vai dizer Para o irmão Que está do seu lado Para ele profetizar Você vai convidar Ele Assim Profetiza Aleluia Você vai dizer Então profetiza Ela é força Vamos lá Então profetiza Eu quero ver você ser Então profetiza Profetida Tu és mídia Espírito Corriou O Senhor Todo mundo E honrarei Porque os seus papéis Não Deixa Deus Quando profetizares Meu Deus Olha aí Ela é força Ela é vida Ela é poder Jesus Jesus Viverão Jesus Calma no chão Calma no chão Diferente Ata Neste gesto Mas nesta vigília Deus está fazendo Deus está fazendo algo diferente Na minha vida E na tua vida Então é com as suas mãos Eu convido a todos A todos e a todos os irmãos A levantar e profetizar Diga Então profetiza Então profetiza Profetiza Espírito E honrarei Porque os seus labios Não tem salário Que as suas mãos Jesus está demais Quanto profetizares Me arremita Aí Eu quero que ela Minha palavra conversa-te Ela é força, ela é vida, ela é poder Aleluia! 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 Aleluia!